Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Mauro Bros. Rapaziada, depois de oito meses sem jogar PUBG Mobile, eu estou retornando ao jogo e a ideia é mostrar que todo mundo pode evoluir nesse jogo. Aham, sim. Eu preciso ficar em alerta porque caíram dois plays. Se não me engano tem um aqui pra frente, viu? Esse aí está lascado, hein? O alvo está travado. Boa! Olha o outro lá em cima. Esse aqui está com um cara que é bote. É assim que eu gosto, hein? Uma tretinha aqui na frente. Vamos lá se envolver nela. Eu estou sentindo uma treta! Errou! O esquema aqui é ruxar, hein? Tem um player atrás da rocha. Esse aí vai levar bala. Eu na captura do cara e o cara bem lá deitadão, luteando, hein? Volta pro lobby, seu corno. Esse cara aí foi atrás do drop, hein? Bora lá na captura dele. E aí... Não faça a mínima ideia. como é que eu achei esse cara em a não ser se for outro player né dá a volta aqui, vou ver se eu cato ele lê em cima cadê você Zé Martinho, Zé Cobrinha será que ele fez o treinamento esse indiano aqui queria me arrastar mas dessa vez não filhão Zé Martinho vem devagar seu bisonho E aí 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 Tá maluco doidão metendo bala no meu carro velho na minha caranga essa eu vou cobrado E aí morre E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.